1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ih, Jesus! Eu já saí daí! Fodei-vos! Eu já vou morrer! Eu vou para estas casas, não tem ninguém! Cheio de merda, meu Deus! Eu já vou morrer! Eu vou para estas casas, não tem ninguém! Ô, Tritão! Já pus aquela merda da doação? Hã? Já pus aquela cena de... Eu ouço o Sérgio! Eu ouço... Olha, vai levar onde as galinhas levam, foda-se! Já não falo mais para ti! Podes dizer, tem um pinto! Pá, pissa! Estou a ter de dizer que já pus aquela merda a funcionar! Já funciona! Não sei, vai lá pôr um pondo, a ver se funciona! Experimenta, mete lá um pinto, 20 pondo só para experimentar! Mete lá um euro, a ver se funciona! Mete 50p! Já? Mas mete 50p, a ver se funciona! Eu não tenho! Ah, pissa! Eu aceito cartão de crédito! A sério, man? Foda-se! Isto é a gozar comigo! Que foi? Holy shit! Eu não posso ir para o lado nenhum! Já morresto! Venho para um lixito, eu estou novo, gajo! Pega num carro para ir a outro edifício que está, tipo, no caralho! Põe da longe! Por mim, saímos para começarmos todos um acerto! Não tem lógica a gente... Pega o caputo do macete na cara! Vamos vazar, anda! Este Sérgio tenta disparar para o tritão, não consegue! Não, não quero matá-lo, foda-se! Ah, mas anda a fazer uma luta mano a mano, anda cá! Para aí, tá! Eu nem consigo ver! Olha, o Sérgio está... Não, o Sérgio está a perder! Sérgio, espera até morreres e faz ripor! Cuidado está foda! Cuidado está a reviver! Ih, que porco! Está foda logo a ver! Estava com medo, foi-te logo a reviver! Ah, anda, tritão! Anda, estamos à tua espera! Ora, clica lá, tritão, para ver se é isso! Ou seja, estou sendo a devoções num trabalho! É que eu pus lá agora 50 libras e não porceu nada! Cabrão, e logo tu! Já pode pôr-se um picho a hora-ste todo! Quanto mais 50 libras! Está-se a rir aqui, ó, para não ler! É isso, ó, David! Vocês estão-me a gozar! Levas-te que eu dançou, consegue! Ai, meu Deus! É, goza agora! O filho do Paraleiro, o David, está-te a escrever alguma coisa, para vocês que eu não sei! É, não sou burro! Vai para a pesa! Não, 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 ó, David, não! Ai, caralho! Eu tinha o amor muito, como é que é logo? Dá a go nessa merda, pá! Temos tempo! É sexta-feira? Um cabrão do caralho! Eu desisto de vocês, os dois, sinceramente! Já começo a ficar cansado de os aturar! O que é que foi, Sérgio? Foi nada! Agora estou-me moado, estou-te triste! Não, 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 ó, David, não! Mas tens a certeza do que me estás a dizer, não? O caralho! Se fostes uma zera da Abel, ó, caralho! Ah, mas eu conheço o David há muito tempo! Ah, tipo, posso não te conhecer, mas o David eu conheço! Sim! Mas andam só no mapa do deserto! Ah, disfarça agora! De foder! O que é que é que é que éres? O que é que éres? Eu desisto quatro vezes! Ah! É para morrer ou é para julgar? É para julgar, quer dizer, a partida é igual, mas podemos cair na... Ah, Sérgio, o peixe é um museu! Tu é que preparas essas piadas para ti próprio, moço! Antes de errar! Sabes que podemos cair ali e não cai quase gente nenhuma? Seja, andam comigo ali, diretamente para baixo! Vai, eu vou parar de morrer! Está simulado! Ah, e tu já está ficando em cima de uma torre daquelas de control que não dá para descer! Só morrer! Estão na torre? Já está dentro da torre? E diz, estão na torre? Não sei que estava na torre, mas ele do MP, porque eu me deu da M4! El..." A seguir, eu vou parar de morrer!" Tchau! 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 Eu vou morrer. Eu acho que são colegas de aqui, tá? Eu estava a ver se conseguia ficar mais perto. Estou na torre. Está um cabrão cá dentro. Ok, eu estou a correr para ti. Não, mas ainda vou demorar. Estou na prisão só ainda. Eu fechei a porta, ele pensou que eu saí, mas ele mexeu-se e de repente parou. Eu vou pegar um jeep aqui perto de mim. Eu acho que estou com capacete. És tu? Não, não, não. O gajo vai carregar a arma. Estou indo para o pé a ti. O gajo está lá no piso de cima. Eu só tenho uma caçadeira. Eu estou a correr para ti, mas ainda demora-me uma beca. Não interessa. Ele está a lutear. Ele anda lá em cima de um lado para o outro. Já ouviu, ele já morreu também. Foda-se, não me acredite, fiquei preso. Ok. Ele estava lá mesmo em cima. Conseguiste? Não. És tu que vens aí? Sou, sou. Eu também, mas sou. Ele anda lá em cima. Sim. É que eu não tenho mais nada, mas... Tenho uma granada. Queres chamando uma granada para ele? Foda-se, ele estava aqui escondido no canto. Eu estou aí escondido. Vou lá. Mata-o. Vem lá o colega dele, de certeza. Estás a ver? Cuidado, olha as escadas. Escadas, 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 escadas. Um, dois. Ah, não tinha as balas. Ah, puta. Não tinha balas. Por isso é que eu estava a tentar dar rebaio. Tritão, tritão. Eu pensava que ele estava tipo no piso de cima. Então eu corri para o do bem e saltei para o canto e ele estava lá em cima. Não interessa. Tipo, corria bem. Mas eu não consigo. Essa cancadra para mim é estúpida. Eu não gosto dela nem. Só um tiro lá e um tiro chega. Mas, como é só dois e eu que me falho um bocadinho, estás a entender? A minha ainda me aflige um bocado. Só as próprias do tritão. Agora vê aquela cena que eu pus agora, David. Do... Não diz nada. Porque eu quero fazer um setup primeiro. Mas vê como é que está agora. Foda-se. Se quiseres, se não quiseres, não beijas. Foda-se. Estou preocupado. O que é que tem? Agora quando cliques não vai para uma página. Hã? Não vai para uma página agora. Como assim? Foda-se. Foda-se. Não. Estou ajustando normal. Não. Quando cliques no botão das doações, ele não vai para uma página diferente agora. Espera aí. Ah. Vou tentar uma coisa. O que é? O que é? O que é? Não, Sérgio, não vai. Está a mesmo. Então está a Streamlabs. Hã? Streamlabs. Não é isso. Está fora. Sério, oh tritão? Estás a brincar. Eu clico e vai para outra página, caralho. Tritão. Foda-se. A mim vai para a Streamlabs. E dá para escolheres um texto ou dá para escolher umas figuras ou não dá? Sim, sim, sim. Ah, ok. Isso só quero saber. Não quero saber mais nada. É para cair a redonda. É para o poço. É para o poço. É para o poço. É para o poço. A tua e a do Sérgio. O que há? Oh, oh Paulo. Estás aí? Estás aí agora? Ora responde. Eu vou soltar. Então 13 para lá, 6, e minha nossa senhora, vamos para aqui, oh Paulo, o meu monitor é 63 por 43 centímetros, vamos para onde, David? Para uma marca azul, marca azul, marca azul, está muita gente no poço, ok, oh Paulinho, e tem uma coisa, quando tu jogas, não é como na televisão, quando tu jogas no PC, tu jogas colado ao PC, a televisão de ti está distante, mas no PC não é assim, tu ficas que? Tritão, são 3 pessoas a cair, 1, 2, 3, a gente fica a que? 40 centímetros de distância do monitor, oh David? Ah, mais, eu pelo menos, 50 centímetros mais ou menos, e é, já morreste, David? Foda-se! Caí no monte, morri direto, caí assim numa cena diagonal, estás a ver, mas não caí muito, caí no máximo 1 metro. Para aí, eu estou a ir, estou a ir, estou a ir, estou a ir, anda para mim, anda em direção a mim, aí é o Tritão, Tritão, consegues ir ao David, não? Eu estou aqui, eu já vi. Olha, estás a ver este monte que eu estou a subir, eu estou a subir de gatas na boa, eu caí para o Quedas, morri direto. Para aí. Estão 3 gais ali embaixo, estás a vê-los? Oh, não é assim que podes ver, mas, um monitor é diferente de uma televisão, mas. Tirei-lhe que um monitor e uma pessoa está colada. Ele está a te ouvir, ele está a te ouvir. E isso que está a te ouvir? Olha, 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 o Tritão tem um monitor um bocadinho maior do que o meu e já se arrependeu. Tritão, tens duas pessoas aí para ti. Tem que ser... Sim, mas acho que eles não te viram, estavam só aí na tua direção geral. Sabes porquê? Ele está-se a comparar com o monitor do David, já? Mas ele esquece que o David, ele pensa que o David joga com o monitor todo e ele não joga com o monitor todo. Jogos, joga. Sim, mas... Ah, mas é difícil explicar a ele. Eu já tentei. O que o Paulo viu, primeiro, o que o Paulo viu nem sequer foi este que eu aqui tenho. O Paulo viu o meu pequenino. Ah, ele nunca viu este. O que eu tenho agora é quase o dobro da largura do que eu tinha antes. Isso, David, mata-te. Ai, Jesus. Sérgio, está ali um gajo de 320. Atrás de nós? Eu não tenho nada, moço. Eu nem vida tenho. Hã? Eu não tenho ideias de vida, moço. Tenho ideias de vida e não tenho armas. Deixa eu ver se encontrar aqui uma cena de outros. Ainda por cima eu estou fora da puta da safe. Nada, moço. Isto não tem nada. Faz-me disparar? Olha, olha só, olha só. Ok. Olha, eu tenho um bidão de gasolina. Olha, papa, gasolina, vê se dá vida. Tem coisas aqui em cima. Tem uma pistola agora. Essas estão bem. E não tenho nada. Sim, mas eles não estão aí. Estou a ver os dois. Está dentro do poço. Hã? Onde está dentro do poço? Do poço? Sim. Aqui há a tua frente, oh, David. Direção a norte. Eu estou a subir aqui o outro cilindro. Uma VSS e uma Winchester. Olha, Winchester. Sim, certo, amor. Já me viram. Já te viram? Eu ainda não vi sequer status para a partir. Ah, estou a ver. Eu não tenho pistola nenhuma. Na cabeça, direto. Já está no chão. Não consigo fazer nada nele. David, tem uma latinha. O máximo que eu consigo arranjar, se tu quiseres. Quando é que ele está, David? Estava dentro do poço. Eu acertei na cabeça. David, para aí. Para aí. Estou atrás de ti. Tem uma latinha. Olha lá o amigo a ajudar. Olha lá o amigo que não posso ajudar. Eu estou só a ver se alguém eu revive. Olha lá o amigo a ajudar. Então eu vou subir a tentar fugir. David, pega a latinha. Eu não faço nada. Nem como uma lata. Ah, mas a lata ajuda-te. Eu vou dar a volta. A ver se consigo fazer alguma coisa. Oh, 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 oh. Quem é que me está a disparar? Foda-se. É lá de cima. Você tem um tiro? De onde é que é? Está aqui o outro. Foda-se, ele viu-me. Caralho. Onde é que eles estão, moço? Está atrás de ti, moço. Está ali o outro. Olha ali. Ah, puta, caçadeira. Nem vale a pena. Pois, já viste esta ideia? Cai assim na montanha e morre diretamente. Deslize para aí um metro, mas morro. Vamos jogar outro atritão. Para acabar. Porque a seguir também vais vazar. Jogávamos todos juntos. Só para acabar. Eu também tenho que ir. Estava que estavas do Inchester também, mas estavas de cara. E mirou quatro e não me resultei. Sim, estava aí um gajo desse lado, que eu senti que eu não tirou. Está ali, quer saber? Ele não sabe onde estás, vai correr para ti. Ai! Foda-se. Sabe e sabe bem. Deixa lá, moço, anda rápido. Se tivesse uma granada, ainda a mandava para dentro daquele buraco. Já. Para cá também olhei para o TV Estinhas. Estava à minha esquerda. Estou ready? Me ready to. Paulinho. Paulinho, eu já te disse que é grande que chegue, moço. Quando o estivés em cima da cara, tu logo vês. É grande para caralho. Ele não se acredita. Oh, Césio. Diz-lhe a ele que eu já jogá muito tempo no computador. E estou a recadir de comprar este. E aí, eu já lhe disse a ele. Ele não... Paulo, estás aí, caralho? Eu não sei. Olha, eu acho que o meu tem um tamanho suficiente. Eu estou bem feliz com ele. Agradeço a David. Agradeço não. Eu quero comissão. Estás com comissão, coça? Quer dizer, anda a vender monitores da marca daqueles gajos e... E não sei o que. E não sei o que. Traz ai Paulinho Se você não vai Pronto É para morrer É para acabar rápido Vamos para... Para o Itbox Para onde? Vamos lá para cima Para onde a gente costuma ir Não é? Para Kameshka e não chegas lá Não? Ah para o Diego e um caralho Olha que não sei se não chega David Ali chegas Não sei Ah Kameshka e Ah não chega não Vamos para o Kameshka Não lá não chegas Vamos para a Liposka Vamos cair todos onde tu pusestes Ou vamos tentar ir direto para o armazém Vamos direto para o armazém Tritão Acorda Solta Só estamos para... Iiiiih Foda-se man Parece que tem mel no sítio onde eu clico que vai tudo Isto é uma zona muito conhecida isto Olha para a prisão agora não vou... Olha vamos para a prisão Virem para a prisão que não foi para lá ninguém Prisão 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 Foda-se man caralho Não Não Olha para lá Aqui eles a cair Vai para as casas 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 Foda-se man Não posso ir a lobby nenhum Nós não saberes marcar A cada sítio com o Marco parece que... Temos carro Temos carro Temos car... Ai olha mais pessoal aqui lá a frente Foda-se Parece que... Parece que em vez de estar só a falar para vocês os dois Ah tem essas casas ai não Está aqui um gajo a cair no carro Parece que em vez de estar a falar só para vocês os dois Estou a falar para o pessoal todo do avião Olhamos quem é Lipovka e toda a gente a ouvir-me Já roubaram o carro? Já já Filho-me a porra Vamos embora Se vê se o celular me atropele Vai para ti David O meu jogo parou O meu também Já está bom O meu jogo parou tipo o meu boneco não se mexia E a... Eu fiquei tipo Não conseguia me virar para apanhar as cenas Este é o que estás comigo não és? Olha a primeira casa que eu entro Uma mira doido Primeira... Eu não gosto Eu nem gosto mas nem vou reclamar Foda-se Olha outra vez Estás a cagar todo Lá estão os dois tiques a trabalhar Eu tenho uma capa Uma M416 Queres trocar a capa para esta arma que eu tenho aqui? O que é que tu tens aí? Até estou a M416 chorou uma coisa boa Deixa-me ver Deixa-me ver O que é que tens nas mãos? Hã? Iiiiiiii Queres trocar o que é? Tem duas que eu não gosto Puta Troca as minhas duas pelas tuas duas Qual é que tens? Olha pode ser Hã? Pega 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 Não dá-me 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 Para aí Foda-se Queres minhas duas pelas? Queres minhas duas pelas? Pega 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 Não, tem muitos. Tem muitos, mas já estou morto. Eu tenho que ir para lá apanhar o resto. Tem ali um drop. Olha, eu não tenho nem colete. Está na mansão. Já cai lá muita gente. Eu não tenho nem colete nem capacete. Isso vai ter que me proteger muito bem antes de entrar aí. Tens uma SR, não tens? Sim. Tenho aqui uma cena para ti. O que é? O... O checkpad. Ok, o stop. Tens armas ou Tritão? Tenho. Se não, é isto troca. Se não, isto não é assim que trabalha. Não, eu posso lhe dar, se eu não tiver uma. Não estou a ver ninguém, é o Tritão. Eu tenho duas automáticas. Eu posso trocar com ti. Posso dar uma, se quiseres, Tritão. Não, não. Para ver. Será que já saíram ali da prisão? Ah, sabe uma coisa. As pedras para vocês carregaram ou...? Sim. Sim. Sim, sim. Sim... Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim... Olha, olha, player a sair da casa vermelha lá em cima toda, vir para baixo. Estás a ver? Não. Estou a chegar. Não o vi. Eu ir para o primeiro pavilhão do lado direito. Ok, já ouvi, já ouvi, já ouvi, já ouvi. Queres que eu dispara nele quando ele estiver descampado? Já está em cima, vai estar aqui em cima. Ele está aqui no primeiro pavilhão, vai sair no primeiro pavilhão. Já ouvi. Do lado de lá ou de cá? De cá, de cá, de cá. Olha o outro player. Pai, posso comer alguma coisa ou vais fazer um jantar? Na entrada, na entrada, na entrada. Pai, posso comer alguma coisa ou vais fazer um jantar agora? Chloe, cala-te agora. Morto. Olha outro, não, no último pavilhão. No último pavilhão. Está na parte de trás. estão a disparar para mim está onde? está onde? está onde? está no chão está no chão morreu logo não? não 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 filho de uma puta foda-se alguém que me ajuda deu um minuto parecias uma puta a gritar caralho assustei-me moço ok estou a ver um terceiro alguém que me banha a sobreviver acertei com 3 balas e ele não morreu não é para quê Sérgio? estou a ir? tu vieses ter comigo? eu estava a ir caralho puta que me assustei todo brigado eu acho que vou subir a torrezinha eu vou subir a torrezinha sobrevivo caralho estou vendo? estou sem o mediquito do chão vou morrer caralho anda lá foda-se sai da minha barreira matei-te está tudo morto olha sai porquê que estás de joelhos? olha olha para aí pessoal deixem-se estar que eu mato este paneleiro não me sobrevive caralho foda-se que paneleiro do cara não preciso ajudar nada que se foda olha está aqui uma cara para quem quiser estão aqui balas eu quero que eu estou só de flecha tenho aqui outro de 8 vezes para quem quiser pai agora para eu passar a necessidade de gerar o joelho está aqui assim que trabalha podem-me dar o meu mediquito se faz favor está aqui uma secaralha eu só quero uma mala caralho estes caras não tem mala ele quer uma mala Zé oh David queres uma mala para estar cá em casa ainda te dou o jantar deixa-me curar David eu só me quero curar olha podias-me ter deixado podias-me ter deixado o puta das latinhas onde é que está o outro corpo daqui? já não tem nada o triton já levou tudo tem aqui tem aqui uma mochila tem aqui mochila eu já tenho mochila também tens balas de 7 e meia só tenho 70 balas é aqui ô met no stock então hã? o stock da snapper da parte de traz né queres ir a onde? queres ver ali no barracão? não tinha mais nada no outro para mim? não pra não ler oh preciso de Uma holográfica, uma redota ou uma mira Alguém tem balas a mais? Sérgio? Diz que começar a fazer compilações Sérgio arranja-me e balas de 7 e meio, se a favor David, foda-se, eu só tenho 60, meu Eu tenho 3 Pega Ó moço, olha Pega No final deste jogo, tentam as chamas de volta No final deste jogo, vamos ver quantas balas de 7 e meio Mas como é que será mais rápido do que eu agora, David? No final deste jogo Ó tanto que eu já estava a carregar Já um bocado foi igual A gente vai ver quantas balas de 7 e meio que vais usar Então, eles aparecem no chão, eu arrasto direto Cuidado que... Olha, no jogo anterior eu morri nessa... Não, há dois anos atrás, morri nessa casa Fui ali de jeep direto É assim, bem, ninguém caiu aqui de certeza Estavam 3 a vos parar para mim logo Ah, aí já passou Diz-se Vou aumentar a bitrate para 6 mil Mete 15, caralho Achas? Ó moço, tens que ir a ver qual é o teu upload da tua internet primeiro? Olha, a diferença é que notas diferença, não notas 7 Ou, vai ver qual é o teu upload da tua internet Já te disse, 5 5? 5? E como é que tu podes pôr tanto? Se eu tenho 6? Estás a ver... Estás a ver que está a dar a diferença, não está Sérgio? Sérgio? Ah... Estás a ver a diferença? É, mas... É, mas... Que está a dar, está Olha... Só aqui, malas duas... E... E... Hã? Faz isso Faz isso Ok, não dá Não dá Não sei se é por causa de estar a fazer para o YouTube e para... Para a Twitch ao mesmo tempo Sinceramente, não sei porque é que estás a fazer para isso Porque eu não tenho storage, caralho, eu não tenho onde gravar, uma foda Mas desaparece a seguir Vamos comer Não, conforme vais passando a... Ah... Três vezes vai desaparecendo Uma capa sem bala, já passaram aqui, estás a ver? Ah... Vais lançar Hã? Vais lançar Não, já vamos comer Chama o Gonçalo para vir pôr a... Não Tu pões a mesa Arruma, põe a mesa E o Gonçalo arruma a... A máquina Vai chamar o Gonçalo Chama o Gonçalo Chama o Gonçalo Eu parto o teu prato e vou me descascar a vida Parto o teu prato e eu parto-lhe a puta da cabeça logo direto Gonçalo! Vai lá à beira dele Grita! Não pares aí Não pares aí Acho que é da cua Vem vai dropar ali Não, Chloe A mesa é tu Tu arruma... E ele arruma a máquina Vai no meio da montanha e o caralho Já foi aberto Já foi tudo aberto isso Está abrido Não é, não pode Já vou Outro ali é Já disse Não pode Não dropou ainda Agora! Agora! Foda-se a tua filha ou seja com o caralho Agora! Já disse que está assim Põe isso agora Ela já sabe o que é Ela já sabe o que é É coisa dos teixos Pai Ah filho Não, não podes comer nada agora Podes pôr a mesa que já vamos jantar Não! Eu falei não Não! E podes pôr a ketchup se tu quiseres Obrigada! De nada! Com arroz! Arroz mas é a meatball Se ela gosta de molhar a meatball Isso é o quê? Meatballs com o quê? Com arroz, amor Não fiz Fiz assadas no forno Não fiz Ah ok 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 O da vida mesmo faz o forno Ou sério Ou sério Eu também Tudo o que seja assim É mas É mas É mas É só ir lá buscar o Hã? Posso ver um smoothie quando vamos jantar? Um smoothie com o jantar? Não queres anos sumo? Ok Podes Se queres ver um smoothie Podes ver um smoothie O smoothie é mais fácil Gente não me fodas a cabeça? Não, não O smoothie é refeição mas Eu tenho que lhe ensinar a ela a levar as coisas da cozinha para o quarto Para ter escondido e depois como à vontade Não, ela não precisa disso graças a Deus Sabe coisa que ela não precisa fazer isso Ela sabe onde é que é, certo O que eu quero dizer é que tu proibes de comer, certo? Não proibo não Ah mas se a minha filha A minha filha A minha filha Ah Como que eu estou a dizer É o que o David está a dizer Não, mas ele está a brincar Eu não proibo a minha filha de comer A única coisa que eu proibo os meus filhos de comer é doces A única coisa Pois é, os doces É o que eu estou a dizer Estou a falar em doces Dá para ter essa merda para o quarto Fica mais uma vez Eu pus ali a marca amarela mas não sei se ele mesmo caiu Foi naquela direção geral Ainda não vi ninguém O que é esse tritão? Só tens caçadeira? Ah tens uma cara também, ok Pois é, daqui a pouco vou ter a arma de lama David dorme bem que sábado à noite podemos, amanhã à noite podemos jogar à vontade A pista Chapis que amanhã são guarda-lamas Eu vou-me deitar às 9 da manhã também provavelmente Que horas são? David vai para a cama cedo, acordas à noite Ou no final da tarde E ainda me faltam tipo 14h 14h? 14h até ir dormir Depois acordo por aí as horas que me descer Por quê? Sabes como é que é a minha vida? Onde é que eles andem? Segundo o Sérgio me disse que a tua vida é crucial E nem todos os dias tenho vontade E nem todos os dias tenho vontade E nem todos os dias tenho vontade Este é o mesmo Isto é a mira vezes 8 dá para a mira vezes 12 sabe? Ah vezes 12 que patanhas Para cá os lugares de ouro não é vezes 12? E estou a ver tires ali do 100 Olha players há 215 Naquelas casas do nosso lado direito Espera ai Onde que estás? Tu és o azul Estão ali junto ao muro oh Estão ali junto ao muro oh São dois, está um de amarelo e um de preto. Deve ser aquelas casas ali da frente, estou a vê-lo. Um amarelo e um de preto e eu acho que vi um de terceiro. Um, dois... Estão aqui, olha, aqui, olha. Estou a vê-los, estou a botar para eles. Vou correr um bocado para trás por causa do bumbum. Não, por causa do bumbum. E aproveitamos e disparamos enquanto está a explodir. O quê? O amarelo tem a mania que agafei-me outra. Eu vou subir para o teu parédio também. Eles já te viram, já te viram, David. Viram-me? Já. Então viram-me a subir aqui para cima. Vocês têm em mira os dois? Yep, temos dois doido. Deixa esta merda explodir na boca deles. Podem sair, moço. Ah, agora estou a fugir. Ah, estou a fugir. Estou a fugir. Estou a fugir. Estou a fugir o problema deles. Estou a fugir, David. Agora não. Oh... Estão dentro da casa. Estou a fugir. Estão a fugir. Estou a fugir. Estou a fugir. Olha, eu assatei na cabeça de um. Eu assatei na cabeça de um. São quatro! Pá, pinça! Vamos embora. Vem embora Não, 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 são quatro Eu estou aqui ao pé do Sérgio Que é para ir mais perto do safe Passatei na cabeça do gajo Estão aonde? Eu não tenho mira Estão aonde? Eu não tenho mira Estão aonde da vida? Estão aonde da vida? Eu não vejo Estão nas casas Sim, sim, sim Ah, eu não conheci Estás a esperar para o Sérgio É para mim Estou a vê-lo Estou a vê-lo Está na minha SE Estou a avançar perto da primeira vez Estou inconsciente Sérgio, ajuda o Oi, estou aqui Foda-se Estou a ver Estou a ver Estou a ver Está inconsciente, sério Estou a ver Estou a ver Estou a ver Estou a ver E estava um gajo ali para baixo também Só que agora estou a dar aqui uma ganda de uma volta Oh, Chloe Chloe, o termón que vem agora E tu põe a mesa A mesa não está posta Onde é que está aquele gajo que te matou Estava atrás daquela perna Os pratos estão na máquina Ele não faz nada Os pratos estão dentro da máquina Vai Chloe, estou a ver Vai chamar o Gonçalo Talvez ali para cima Foda-se Realmente, eu nunca ia ver nada disso Tinha lá balas para ti no meu luto, caralho 7, 6, 2 Eu sei Vês um jipe aí do lado direito? Não vistes? Olha o drop lá em cima Não é? Anda para a esquerda? Ou não é? Não é? Não é? Não é? Desculpa Vi um azul Olha aí um gajo Estou só a esperar que ele para Que é para poder disparar a descansar Ficou atrás do calhar, não ficou? Eu acho que passou Não sei Ele deve estar sozinho Estou a vê-lo? Ok Agora está a testar ir com aqueles gajos Olha ele ali Tem que ser um tiro na cabeça e um no corpo Senão não dá Pai O Gonçalo cala Eu tenho que acabar agora Está no chão O Gonçalo É para jantar Acabou a conversa O problema agora disto é que o capacete ele agora deve estar meio fudido Estás a ver? Nós vamos buscar as balas pelo menos É isso, é isso Ele tem um SKS também Não é certo pessoal Ser adulto Ser adulto Tem um supressor Tem um supressor Um polícia vestido bom Balas Olha O capacete dele foi de cona direto Foda-se Caralho Hã? Foi de cona o capacete Apanha a panela, apanha a panela É isso Apanha a panela É isso Olha para ele Apanha as balas também E o saco 2 David não te estreias muito Como tu fizeste para ouvir alguém também É isso É isso Eu estou a ver ver Olha a tua frente Eu estou a ver se vejo o colacho de uma arma só Mas também não vale a pena disparar a esta distancia Eu acho que ele está ali dentro daquela casinha O drop está a cair aonde? Aí Mas não vais ao drop A ponta é a arma para foder-los É isso É isso É isso Eu estou só a que andar a louca Já que tenho tempo Ah David Já mandei o bote para o caralho Já dá para escrever na taia Tu só põe-se Traz aquele link Ser adulto Pera lá Isto vai cair mais ou menos Aqui Vai para trás Vai para uma sombra Ele não vai Ele não vai Vai para uma sombra E fica escondido numa sombra Esta árvore está dentro não está? Está E esta Será que está dentro também? Está Esta é melhor Esta é melhor Não fizeste nada hoje Só Não fizeste nada hoje Parece que está a falar para mim Não Gente Eu não faço nada Não 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 Você é foda Não existe wi-fi É foda Acho que não vai lá ninguém Por que não vai lá ninguém? Por que não vai lá ninguém? Será que está alguém Estão a apontar para lá como eu? Quer dizer agora provavelmente Estão a mexer-se para dentro do centro Caralho Eu sou perto Não Ainda vai te arriscar David Si Porque não É É É Como é que tu o bicho chega atrás da arte? Mão Ele tava no azul quando eu vi Já o vais ver Ah, deve-se estar a curar! Ok! Tenho um minuto e vinte, tenho tempo ainda. Até quando estás aqui? Já vais ver! Eu agora não posso avançar, senão o gajo pode. E depois eu não trago o meu filho! Anda, moço! Anda! Caralho, vou avançar eu que estou fazendo. Usar a árvore e depois usar esta pedra. Ah, estás ali! Deixa ela parar! Deixa ela parar aqui. Estava a pensar que conseguia acertar dois tiros seguidos? Sim, mas é que ela agora está a sair. Esquerda e direita, esquerda e direita. Não, papi! Aquele carro já ali estava, não é? Já, já. Qual é que era a árvore? Vem cá lá. Já te viu, ah? Já, já. Isto não é cabeça, pois não. É, 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 é! Olha, pois era, tinhas razão. Davi, não tens granadas? Pai, quantos estáis senhor? Pai, quantos estáis senhor? Pai, quantos estáis? Chegaste a ir ao drop? Não, não. Vou ver agora. Cuidado que ele vem aí. Quanto mais olfato, caga a arma. Carrega-te. Carrega-te! Carrega-te a arma! No X! No X! Dentro da casa! Dentro da casa direto! Agora mexe quando algum panaleiro te reclamar? Eu acho que vou aumentar para 600 metros. Aumente para experimentar? Aumente? Não partes nada? O gajo morreu? Não morreu? Não sei, não vi. Eu quase que morria e estava muito mais à frente. Ele teve que morrer. Por acaso estou aqui... Vejo ninguém... Vejo ninguém... Eu tenho que avançar fora ali, por isso vou avançar por aí. Sério? Diz-me alguma coisa. Alguma coisa? Quando ele começar a sair da casa... Já começou? Ah! Olha, já soltou um novo livro. Já não estamos maus. Está excelente a imagem, irmãs. Espero que estou a ver em minha casa. Agora! Na árvorezinha! Parou! Tipo, agora! Se eu fizer isto é que se falta tudo a tua stream. Não, não faz nada. Olha, faz. Tipo, estou a dizer com cuidado. É, quer dizer, eu não posso fazer isto agora porque senão fomos jogar-te. 3, 2, 1... Estirei aqui. Não bloquei nada, pois não? Estou a ver, estou a ver, estou a ver. Ah, vou avançar. Olha por acaso, portou-se muito bem, oh David Olha aí, olha aí Vai para a frente, caralho, estás fora Uma ou duas Eu tenho que abraçar para aquele gajo e matar, senão fode-me Aproveita agora que ele está distraído, olha aí Um já está fudido, troca de arma Está um gajo da WM Está um gajo da WM, tem calma A tua direita Mais para a direita Ele vem para ti Fode o David Calma São três, mano Boa daça que macho a cara Puta Eu estava a tentar mandar uma granada, mas quando corre a granada é quando ele começou a disparar para mim É, eu vi Sérgio, melhorou a imagem ou ficou igual? Está excelente, mano Sérgio disse a ti mil vezes, caralho Não, eu estou a dizer dos 5 mil para os 6 mil Está boa, mano E não está a falhar Ah, mas o que é? O que é? É, pessoal, olha Prazer em conhecer-vos Deixa eu ver a stream Tem que basar As ervas é que estão fodidas Mas isso é impossível com as arranjadas